Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Neste momento, vou tocar a canção Tudo em que eu entregarei Cantada pelo grupo Raiz Coral E por ti darei Resoluto mais Subiço sempre a ti Eu seguirei Tudo em que eu entregarei Tudo em que eu entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito Tudo em que eu deixarei Ovo a Cristo A ti Entrego Por minha alma Eis a ti Este mundo mal Remedo por ti Me dedicarei Somente ao Senhor Tudo em que eu entregarei Tudo em que eu entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito Bendito Jesus Tudo em que eu entregarei Tudo em que eu entregarei Tudo em que eu entrego a ti Tudo em que eu sou Dedico a ti Senhor Tudo que sou Entra com a Ti Senhor Tudo em Te 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 Muito obrigado a todos, muito obrigado.